Trabalhadores portuários avulsos fazem manifestação pelas ruas no centro de Santos. Cerca de seis categorias estão paradas desde a última segunda-feira. Os detalhes na reportagem da Juliana Dariva. Balança. O protesto começou por volta das nove horas da manhã, quando um grupo de estivadores bloqueou o trânsito na rua em frente ao sindicato. Outras três categorias de trabalhadores avulsos de Santos, que estão em greve desde a última segunda-feira, também participaram da paralisação. O porto, o vidro, jamais será vencido. Eles seguiram a encaminhada até o sindicato dos operadores portuários, onde entregaram a pauta com as reivindicações. A paralisação dos trabalhadores avulsos é contra o descanso obrigatório de 11 horas. Eles defendem que antes de aplicar essa lei, os empresários devem garantir trabalho e ganhos após o descanso. Um 70% no ganho da gente afeta. Seria dois períodos sem trabalhar. Duas vezes sem você ganhar nem nada. Você manter a família com dois períodos sem trabalhar. E quando tem trabalho? Porque o nosso trabalho não é garantido. Financeiramente, isso aí arrebenta, porque cada vez está diminuindo mais o horário do avulso trabalhar. Só que diminui o horário do avulso trabalhar, mas ninguém entra com uma renda mínima para o avulso. O sindicato dos restivadores solicitou uma nota técnica junto ao Ministério do Trabalho em Brasília, que concilia a condição da dobra de turno no Porto de Santos. Uma reunião com o presidente está confirmada na próxima semana. Nós temos, tanto nós como as demais categorias, temos acordos coletivos e convenções coletivas que colocam bem claras as excepcionalidades. Nós temos um porto sazonal, que tem a sua sazonalidade. E há necessidade de ter essa excepcionalidade. Então, é isso que tem que ser colocado bem claro. E que eles não colocam a verdade. Segundo o presidente, as atividades do porto estão paralisadas. Se alguém estiver trabalhando como avulso, é de forma ilegal. Eles alegam que algumas embarcações estão sendo operadas e isso também tem que ser denunciado. Estão sendo operadas sem a nossa mão de obra. Mão de obra estranha. Isso, a lei, não permite que eles trabalhem com o pessoal sem ter o registro e o cadastro no ógimo. O registro e o cadastro no ógimo, que é o órgão que regula esses trabalhadores da estiva, os trabalhadores avulsos, Agora, tem que seguir uma determinação da justiça de dar esse período de 11 horas. Ou seja, seriam dois períodos, já que eles trabalham 6 horas por período. O órgão gestor de mão de obra, o órgão de Santos, informa que lamenta a paralisação, já que a implantação de 11 horas de intervalo é uma obrigação legal. Já o sindicato dos operadores portuários do estado de São Paulo, Sopesp, informa que a paralisação vai contra a legislação em vigor. Afirma que a classe empresarial cumpre a lei que tem a finalidade de preservar a segurança do trabalhador. Esclarece ainda que a reforma trabalhista tornou ilegal as restrições ao intervalo de 11 horas desses estivadores.